Mais um vídeo aqui para o canal e hoje vou trazer para vocês como configurar o WhatsApp GB Pro atualizada. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar como ver mensagens apagadas, status apagados, como adicionar figurinhas, como remover tags que foram encaminhadas, como instalar novos temas, emojis do iOS da Apple, como modificar a tela inicial, os ícones e cores e muito mais. Mas antes, venho pedir a vocês que são novos aqui no canal ou você que já assistiu algum vídeo e ainda não se inscreveu, aproveita e já se inscreve para dar aquela força, deixa o like e ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. E sem mais demora, vamos lá. Já estou aqui na tela inicial do meu WhatsApp GB e só lembrando que em um vídeo anterior eu mostrei o passo a passo para você baixar e instalar o seu WhatsApp. Caso vocês ainda não tenham o aplicativo, após esse vídeo eu recomendo que vocês assistam. Mas dando continuidade aqui, vou começar mostrando aqui na tela inicial este ícone com um sinalzinho de Wi-Fi, que é para você deixar o WhatsApp de vocês desativado. Clicando nessa opção, você não irá receber e nem enviar mensagens. Seu Wi-Fi continua ligado e funciona no normal e você pode usar qualquer outro app, só o WhatsApp GB que ficará indisponível. Bem legal essa função, pois tem horas que não queremos receber mensagens de ninguém no momento, mas queremos usar o celular em outros aplicativos e aqui ajuda nessa parte. E aqui do lado onde tem essa luzinha, essa opção é para você deixar o seu WhatsApp em modo escuro. Basta você clicar aqui nela e clicar em ativar e daí já vai ativar essa função. Note que o WhatsApp GB ele fica bem organizado. Ele fica tudo separado por conversas, que é aqui onde eu estou agora. Depois tem grupos, status e por último chamadas. Agora eu vou mostrar para vocês como adicionar figurinhas aqui no seu WhatsApp GB. E é bem simples, basta a gente entrar aqui nesse aplicativo, esperar que ele carregar. Feito isso, basta você escolher a sua figurinha. Aqui em cima ele tem vários tópicos, basta você escolher aqui. Vou pegar aqui um aleatório, vou escolher aqui BBB, que está em alta. Basta você clicar na figurinha. Estando aqui, basta você escolher a figurinha que você quiser. Vou escolher aqui um aleatório, por exemplo. Depois de escolher, basta você clicar em adicionar WhatsApp. Aqui ele vai aparecer embaixo, se você vai adicionar seu WhatsApp normal ou seu WhatsApp GB, você escolhe o WhatsApp GB. E aqui ele mostra que já foi adicionado. Agora vamos lá conferir. Vamos entrar aqui no WhatsApp. Vamos até um grupo aqui, vamos clicar no grupo, vamos entrar aqui na conversa. Vamos caçar aqui a opção de figurinhas. E vamos até a opçãozinha aqui no ícone azul. E veja que já foi adicionada a nossa figurinha. Bem simples. Agora vamos voltar aqui para a tela inicial. Feito isso, agora vamos entrar aqui nas configurações. Basta você vir aqui e clicar nos três pontinhos. E depois vir aqui em GB configurações. Depois de chegar aqui, veja que ele de cara já mostra várias opções. E vamos entrar aqui na primeira opção, que é privacidade e segurança. E de cara, a primeira opção que ele mostra aqui é congelar visto por último. Aqui você pode congelar a hora e a data do visto por último. E quando ativado, você não verá o visto por último de outras pessoas. Essa opção aqui também tem no WhatsApp normal. Todos já conhecem. Descendo aqui mais embaixo, vamos ter contatos. Aqui você pode ocultar os tickets azuis. Ocultar segundo ticket. Ocultar microfone azul. Ocultar digitando. E ocultar gravando. Embaixo você escolher aqui o que for melhor para o seu uso. Em segundo aqui temos grupos. Temos as mesmas opções, só que para grupos. Em terceiro aqui temos broadcasts, que acho que é para ligação. Temos privacidade personalizada, não é muito importante. Temos aqui chamadas. Aqui você vai poder escolher quem pode ligar para você. Se é seus contatos, se você quer excluir algum contato, se você quer selecionar todos. Ou se você quer que ninguém ligue para você, basta você clicar aqui nessa última opção. Voltando aqui, depois de chamadas. Tem bate-papo. Aqui permite você reenviar a mensagem sem a tag encaminhada. Eu gosto de deixar ativada. Tem um anti-delete mensagem. Aqui o contato não poderá apagar as mensagens que ele envia para você. Caso ele envia e apague, se ele estiver marcado aqui. Ou se mesmo assim ainda verá, mesmo ele tendo apagado. A próxima aqui é enviar tics azul após a resposta. Aqui o contato só irá ver os tics azuis depois que você responder. Caso você entre na conversa e volte sem responder, ele não vai ver que você visualizou. Eu também deixo ativado. A outra opção aqui é status. E temos ocultar status visto. Você ativando aqui essa opção, quando você visualizar o status de alguém, lá no WhatsApp dele não irá aparecer que você visualizou. Bem interessante também. A outra opção aqui é antes de eletar status. Aqui se alguém postar no status alguma foto errada e apagar, se você deixar ele aqui ativado, ele pode apagar qualquer status, mas para você ele irá aparecer. Bem legal também essa função. Aqui embaixo temos a opção de segurança, onde você pode colocar senha, você pode colocar para entrar no WhatsApp através de sua digital, o bloqueio padrão, a que você escolhe. Eu vou ativar aqui para a gente testar. Vou marcar aqui, vou colocar aqui essa primeira opção que é por impressão digital. Aqui basta você selecionar, aí você coloca a sua digital e ok. Vamos sair agora aqui do aplicativo e testar se está funcionando o bloqueio para você entrar apenas com a sua digital. Fechei aqui o WhatsApp GB, agora vamos entrar novamente. E aqui ele já mostra, o WhatsApp bloqueado. Toque no sensor da impressão digital. Quando você colocar sua digital ele vai reconhecer, já estará desbloqueado. Vamos voltar lá para a GB configurações, privacidade de segurança. E aqui embaixo temos a opção de alterar a senha. Você vai colocar uma senha numérica. Tem também a opção de alterar o bloqueio padrão. Aqui você vai fazer o desenho, caso você queira dessa maneira. Aqui você também pode alterar o fundo padrão do bloqueio, caso você queira. Nessa parte é isso. Agora vamos voltar aqui para a outra tela e continuar nossas configurações. E aqui embaixo de privacidade de segurança temos a opção de add-ons. Você clicando aqui ele vai mostrar stickers e wallpapers. Não acho essa função muito interessante, pois você precisa sair do WhatsApp. E às vezes pode ser que demore um pouco. Voltando aqui, temos a opção de atualizações. Aqui você pode clicar em verificar atualizações. Ele vai mostrar se sua versão está atualizada ou não. No caso a minha, no momento está. Vamos voltar. Depois temos a opção sobre. E aqui ele mostra apenas alguns detalhes sobre essa versão que estamos usando. E nossa próxima opção aqui é temas. Vamos clicar aqui em temas. A primeira opção aqui é baixar temas. Você clica aqui e vai escolher diversos temas para você fazer a instalação. Tudo online. Temos a opção aqui de carregar tema. Caso você já tenha salvo um tema no seu cartão de memória, basta você selecionar e ativar. Depois temos a opção de salvar tema. Você vai estar salvando aí no seu WhatsApp GB. Temos também a opção de restaurar o tema. Aqui embaixo temos a opção de resetar configurações. Caso você instalou um tema e queira voltar ao anterior, basta você resetar. E temos a opção de excluir todos os temas salvos. Se você instalou aí vários temas e quer excluir todos de uma vez, basta você clicar aqui nessa última opção. Vamos aqui voltar. E a próxima opção aqui é configurações e backup de dados. Primeiro aqui temos a opção cores. Você vai mudar as cores do seu WhatsApp GB. Depois temos a aparência. Aqui em aparência você pode estar mudando os emojis do seu WhatsApp GB. Você pode colocar os emojis aí do iOS da Apple. Vou colocar aqui que é a segunda opção. Você clica nela. Depois você baixa o arquivo. Só aguardar ele carregar. Então depois que baixar você clica. Já vai estar selecionado os emojis do iPhone. Aqui embaixo temos estilo da fonte. Aqui se você quiser mudar a letra do seu WhatsApp GB, basta você escolher qualquer uma delas. Eu gosto de deixar padrão. Depois aqui temos o ícone do aplicativo. Você pode escolher aí qualquer cor para o ícone do seu WhatsApp GB. Veja que tem vários e vários. Aí você vai escolher qual o melhor para você. Vou aqui voltar. E temos aqui por último alterar o ícone de notificação. Você clicando aqui. Só você escolher aí qualquer um deles. Tem várias cores. Vermelho, preto, azul, roxo, rosa. Vai depender do seu gosto. Vou aqui voltar. Vamos aqui voltar mais uma vez. Depois aqui temos a opção de ocultar mídia. Da galera eu não recomendo que você faça. Aqui agora backup e restauração de dados. Clicando aqui. Você tem a opção de criar o seu backup. Quando você vai salvar suas conversas. Caso você vai instalar, desinstalar o WhatsApp. E instalar novamente você pode recuperar. Aqui embaixo restaurar dados. Onde você vai subir seus arquivos. Depois que tiver feito o backup. E aqui por último temos a opção limpar. Veja que o tamanho do meu backup é 865 MB. Se eu quiser apagar ele totalmente. Basta eu clicar em limpar. Vamos voltar aqui para a tela anterior. Por último aqui temos a opção configurações. E aqui você tem a opção de idioma. Essas demais configurações aqui não é muito importante. Eu gosto dessa última aqui. Que é para enviar imagens sem perda de qualidade. Basta você puxar aqui para o final. E você não vai perder qualidade nas suas fotos. E a última aqui é desativar limite de imagem. E aqui você selecionando aqui essa opção. Você pode enviar mais de 10 imagens de uma vez só. Vamos aqui voltar para a tela anterior. E agora vamos aqui até a opção tela inicial e botão FAB. Chegando aqui vamos até a primeira opção que é a cabeçada da tela inicial. E aqui vejo que nessa primeira opção estilo de navegação. É quando você entra no seu WhatsApp que fica ali bem organizado em conversas, grupos, estados e chamadas. E você pode estar alterando essa tela clicando aqui em estilo de navegação. Vou colocar aqui o estilo do iOS. Veja que agora ele vai aparecer aqui embaixo. Câmera, conversas, grupos, estados e chamadas. Fica bem legal também. Essas outras opções aqui embaixo não é muito importante. Vamos aqui voltar. Depois temos a opção tela inicial. Aqui você pode estar alterando o tamanho do texto da tela inicial. Aqui mais abaixo temos a opção para você alterar as cores do texto, dos nomes. Essas outras opções aqui é apenas para você estar alterando as cores. Vamos aqui voltar. Depois temos a opção aqui botão FAB. Pode estar alterando a cor desse botão que aparece na tela inicial. Ou pode estar ocultando esse botão caso você queira. Vamos voltar aqui. Depois temos a opção aqui status. E aqui é para você alterar a cor do seu status. Da barra de status recente. Texto de status. Alterar a cor do contato. Alterar o nome do contato. Alterar a cor do nome do contato nas histórias. Alterar a cor do círculo de status visualizado. Vamos voltar aqui. Essas demais configurações aqui embaixo não é muito importante. Vamos aqui voltar. A outra opção aqui é tela de conversas. É melhor não alterar nada nessa opção para não ocorrer nenhum erro no aplicativo. E por último aqui tem o widget. É apenas para mudar as cores. É muito importante também. Vamos aqui voltar para a outra tela. Caso você queira compartilhar com alguém. Basta clicar nessa última opção. Lembrando a todos que na descrição abaixo eu vou deixar os links importantes para você ganhar dinheiro com aplicativos. E vou deixar também o vídeo ensinando a baixar e instalar o seu WhatsApp GB. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.